Tenho que colocar, na verdade, esse pequeno carinha aqui, que é um filtro de densidade neutra, 32, ele diminui, acho que 8 stops, na verdade, de luminosidade. Ele serve para poder conseguir usar uma velocidade de obturador mais baixa na hora de filmar e ter uma imagem um pouco mais cinemática, com a qualidade mais natural, né? Porque o correto, na verdade, se eu estou filmando em 24 frames por segundo, é utilizar o dobro da minha taxa de frames na velocidade do obturador, ou seja, eu teria que usar 1 barra 50, né? E para mim atingir 1 barra 50 sem a imagem ficar super exposta, eu preciso utilizar isso aqui, que é como se fosse um óculos escuro, na verdade, na frente da lente. Fica bem colocadinho aqui e agora sim eu posso voar o drone e atingir essa velocidade ideal. Vamos lá! Fica bem colocadinho aqui e agora sim eu posso voar o drone. Ok, depois de ter voado o drone agora eu vou ali para poder conversar com vocês sobre o que eu tenho planejado ir para o canal agora em 2018. Vamos ali! Ok, ok, primeiro vídeo de 2018, deixa eu ver se isso aqui está em foco, porque essa Panasonic simplesmente ela não foca como a Canon, é uma das desvantagens do sistema. Na verdade, nenhum tipo de sistema, nem Nikon, nem Canon, nem Sony, vai entregar tudo que a gente precisa num corpo só, né? Ele sempre tem uma vantagem ou uma desvantagem. E a grande desvantagem dessa Panasonic é o sistema de foco, não chega nem perto do Dual Pixel da Canon. Na verdade, ninguém chega perto do Dual Pixel da Canon hoje em dia, né? Mas enfim, o propósito do vídeo não é falar sobre autofoco de câmera nenhuma, é simplesmente falar dos meus planos para esse canal, porque foi que eu fiz ele e o que vai rolar em 2018. Bem, eu quando eu comecei nesse canal, eu falei, vou criar uma plataforma que eu possa documentar parte da minha vida de coisas que eu gosto e que eu acho que eu preciso documentar, que eu não faria se eu não tivesse uma fonte de motivação. E também ajudar os meus colegas fotógrafos e as noivas também a encontrar dicas que eu acho que são interessantes na hora de fotografar, na hora de organizar um casamento, enfim, assuntos relacionados a esse meu mundo que é de fotografia de casamento, enfim, no geral, né? E de quebra ficar mais reconhecido, né? Porque muitas vezes a gente fica focado naquela de ficar ali sempre atrás da câmera, postando fotos lá no Instagram, mas esquece do lado pessoal de que as pessoas querem se relacionar com pessoas e não com um logo, na verdade, né? Então, acho que principalmente para a prestação de serviço, você estar ali mostrando o seu rosto, você estar mostrando a sua personalidade para as pessoas é muito importante. Eu acho que foi bem valioso para mim nesse final de ano, já que eu comecei esse canal, acho que eu comecei a postar os vídeos em outubro. Eu já tive um feedback positivo das pessoas com relação a isso, né? De saber quem eu sou, saber quem é o Arthur Rosa e não apenas aquela foto ali no avatar do Instagram e do Facebook, né? Então, e para 2018 eu também estou pensando em fazer, trazer muito mais conteúdo. Eu preciso também, até nos comentários de vocês aí, que vocês me deem sugestões de vídeos, do que vocês mais gostam, se é de reviews, se é de coisas mais técnicas, se é de coisas mais práticas, enfim, se é dos vlogs, por exemplo, o que vocês acham mais interessante ver, né? Obviamente eu não vou conseguir atender todo mundo, porque eu também tenho que atender ao meu gosto, para conseguir fazer algo que me agrade e que agrade vocês também, né? Então, assim, mas as sugestões são super importantes. 2018 começou, hoje, começou muito bem para mim, porque eu dormi a noite inteira, na verdade, eu só acordei na hora dos fogos porque era uma barulheira danada, mas depois eu fui dormir, acordei super bem, não estou de ressaca, não estou nada, porque eu não fui para festa nem nada. E agora, graças a Alice, que estava lá dormindo igual um anjo. Olha só quem está aqui. Igual lá. Esses gatinhos, eles ficam aqui na Praça das Flores, meio que abandonados, na verdade, tem umas pessoas que cuidam deles aqui, elas trazem comida, ração, deixam para eles ali. Esse aqui, por exemplo, ele está bem gordinho, bem cuidado mesmo, não tem nada de doença, nem nada, está bem limpinho. Eu só não levo ele lá para casa mesmo, porque, enfim, eu moro no apartamento pequeno e não tem muito espaço, né? Na verdade, o espaço dá mal para mim, para a Mari e para a Alice, então, deixo o gatinho aqui mesmo. E até porque eu acho que ele vai estar mais feliz aqui no meio dos amigos dele aqui, da galera aí, da Gata Yara toda, do que lá em casa preso. Então, é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Em casa, novamente, eu vinha no caminho, sempre eu tenho que olhar aqui na tela para ver se esse negócio está em foco, eu nunca confio muito bem nessa câmera. É impressionante. Eu vinha no caminho pensando assim, caramba, esse vídeo não ficou legal, devia ter falado alguma coisa a mais. Aquela preocupação de sempre. Mas é aquela coisa que a gente tem em mente, se as coisas não saem perfeitas, não foi por culpa da gente. Principalmente no meu caso, eu dou sempre o meu melhor para que saia tudo perfeito. Se não saiu melhor do que aquilo ali, é porque realmente eu não conseguia fazer melhor, porque realmente eu não pude fazer melhor, né? Mas eu acho que eu tenho que tentar tirar isso da minha cabeça, esse negócio de ser perfeccionista demais. A gente tem que tirar, na verdade, né? E de começar a executar mais as coisas ao invés de ficar só pensando, esperando ficar bom para depois começar a executar. Porque é mais fácil você começar alguma coisa e aprender pela prática do que por teoria, né? Ficar só estudando e nunca colocar em prática, porque não vai aprender, na verdade. O negócio é fazer, acertar, refinar e repetir. E eu tento colocar isso na minha cabeça o tempo inteiro, mas às vezes fica difícil, né? Então eu vinha pensando, ah, o vídeo não ficou legal, eu não falei bem. Enfim, eu não consegui contar uma história interessante, eu acho que as pessoas não vão gostar de assistir. Fica sempre naquela cobrança, naquela coisa chata mesmo, assim, martela na cabeça da gente o tempo inteiro. Mas é isso, eu tenho que fazer isso aqui mesmo. Se ficou bom, ficou bom. Se não ficou bom, paciência, né? Eu vou editar ali agora e vou ver como é que fica. Vamos lá. E aí? Assustei? Gostaram? Se tiver gostado, deixa o joinha aí embaixo, aí. Porque significa muito mais do que o que você imagina. Pode ter certeza disso. E desculpa por estar tão próximo da tela, mas é porque eu acho legal ver o olho nítido desse jeito. Tchau! 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 Tchau!